Foi traficante, Brunoso. Olha, um homem de 41 anos foi preso pela PRF porque ele estava transportando nada mais, nada menos do que 20 quilos de cocaína no carro dele. Ele pegou essa droga lá em Mato Grosso do Sul e estava levando para Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. E aí essa droga, segundo as investigações da polícia ali, estava avaliada em cerca de 3 milhões de reais. E para ele fazer o transporte dessa cocaína, ele confessou para a polícia que ia receber 20 mil reais. É muito dinheiro, né, Brunoso? Mas, felizmente, a PRF conseguiu apreender a cocaína e esse homem também foi preso.